Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gravando mais um vídeo e no vídeo de hoje eu venho falar sobre cartão de crédito. E o cartão que eu trago para vocês hoje é esse cartãozinho amarelinho aqui da Pernambucanas. Vou te contar tudo sobre esse cartão. Fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar bastante desse vídeo e através desse vídeo eu vou tirar todas as suas dúvidas. Eu vou te falar se esse cartão tem anuidade, quais os benefícios que ele te oferece. Vou te falar também como que faz para você ter acesso a esse cartãozinho aqui e vou te dar também outras opções aí dos cartões Pernambucanas. Fica comigo até o finalzinho do vídeo que eu tenho certeza que você não vai se decepcionar. Ah, se você ainda não é inscrito no canal, corre e se inscreve para dar aquela focinha, deixa também o teu like e não esquece de ativar o sininho de notificações porque assim que eu estiver postando vídeos novos o YouTube vai estar te avisando. Pessoal, eu quero fazer uma pequena correção. Eu gravei um vídeo anterior e no vídeo eu estava falando para vocês sobre os cartões Pernambucanas. Inclusive eu apresentei nesse vídeo cada um dos cartões que as lojas Pernambucanas oferecem para os seus clientes. Apresentei os cartões e também apresentei as diferenças de cada um deles. Só que no vídeo eu falei que ele era do Banco do Brasil. Foi um erro meu, gente. Perdão para quem assistiu o vídeo. Só para lembrar para vocês aqui e corrigir o outro vídeo, o cartão das Pernambucanas não é do Banco do Brasil, é da PFISA financeira própria das lojas Pernambucanas. Então, agora que eu já corrigi esse erro, vamos agora para um assunto que mais interessa, né? Quer conhecer melhor sobre esse cartãozinho aqui da Pernambucanas. Olha só, meus queridos, esse cartãozinho que eu estou aqui mostrando para vocês, ele não tem anuidade. Ele é totalmente grátis para você ter acesso a esse cartão. Basta você ir até as lojas Pernambucanas e fazer a solicitação do teu cartão. Ou também, você pode estar fazendo pelo site, eu vou deixar o link na descrição do vídeo, que você pode também estar solicitando o teu cartão aí das Pernambucanas pelo site das Pernambucanas. É bem mais fácil, né? Se você não quiser ir até uma loja das Pernambucanas, ou se não tem acesso a alguma loja da Pernambucana perto da tua casa, você pode pedir pelo site, que eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Ele é totalmente grátis, não tem nenhum tipo de anuidade. Um ponto muito positivo aí nos cartões Pernambucanas é que eles aprovam com limite bom, né? Não aprovam com limite muito baixo, não. Depois que você recebe seu cartão, se você não fez nas próprias lojas das Pernambucanas, você pode estar baixando o aplicativo aí Pernambucanas Cartões para fazer o desbloqueio do teu cartão. Também para você ter acesso ali tudo sobre o teu cartão é pelo aplicativo Pernambucanas Cartões. Com ele, você pode parcelar tuas compras em até 10 vezes sem juros ou em até 12 vezes com pequenos acréscimos. Fica aí ao teu critério, parcelar para 10 vezes sem juros ou para 12 vezes com pequenos acréscimos aí de juros. E quando você vai fazer a solicitação do teu cartão Pernambucanas, vai aparecer a opção desse cartãozinho amarelinho que está aqui na minha mão, né? Que é da bandeira ELO. Vai aparecer também outras opções de cartão. Porém, esse cartãozinho aqui que não tem anuidade, ele é private, ele só compra nas lojas Pernambucanas, gente. Infelizmente é assim, só compra nas lojas Pernambucanas, não compra em mais nenhum estabelecimento. Porém, os outros cartões que possuem anuidade, sim, você pode comprar em qualquer lugar. Esse daqui que não tem anuidade, só compra nas lojas Pernambucanas, mas os outros cartões que tem anuidade, você pode comprar em qualquer lugar, ele não é private. Então, amores, vocês já vão sabendo. Quando for solicitar ali o teu cartão, você já sabe que o que tem zero anuidade é um cartão private. Ele não vai comprar em nenhum lugar além das lojas Pernambucanas. Já os outros que têm anuidade é um cartão livre que você pode comprar em qualquer estabelecimento que acesse a bandeira do cartão. Para você fazer a solicitação do teu cartão Pernambucanas, você não precisa de comprovação de renda. Apenas falar o valor que você recebe ali, mas não precisa comprovar renda. Isso é muito bacana, né? E outro ponto também bastante positivo é que você recebe na mesma hora o teu cartão Pernambucanas fazendo ele nas lojas Pernambucanas. Você já sai de lá com o teu cartão na mão. Então, meus queridos, aqui está o cartãozinho aí das lojas Pernambucanas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou do vídeo e ainda não, dê o like, dá aquele like para dar aquela torcinha no canal. E se ainda não se inscreveu, corre e se inscreve também. Vou ficando por aqui. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Tchau!